É uma grande responsabilidade e só por isso já é um desafio acrescido. Agora é lógico que é um período importante, é um período que nós acreditamos que vai trazer mudança para o Vitória. Agora a responsabilidade é sempre muito alta de ser presidente de Vitória, por isso acaba por ser igual. Agora é um momento de grande responsabilidade, de grande orgulho, com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de ajudar o clube a que continua a crescer e que possa crescer muito mais. É engrandecer e continuar a engrandecer este emblema que tanto nos orgulha. É fazer com que os sócios e os vitorianos sejam felizes. Eu acho que isso é o grande orgulho e aquilo que é o nosso grande motor. A partir daí há muitas áreas que nós vamos trabalhar e temos que trabalhar, mas o importante é que quando sairmos que o clube esteja mais forte, que esteja mais unido e que os sócios estejam satisfeitos. Queremos sempre mudar e temos uma percepção de que é preciso alterar muita coisa em muitas áreas. Agora vamos fazer isto com muito afinco, com muita vontade, começar a partir da manhã a trabalhar. E é isso, agora é uma altura de, sobretudo, grande responsabilidade para que amanhã se possa começar a trabalhar. Neste momento, não particularizando, é entrar, explicar a todos que estamos aqui para liderar, estamos aqui para acompanhar, para mudar muita coisa, para trabalharmos em conjunto. Portanto, o Pepe e todos os outros sentirão isso. Por isso, nada em particular, mas temos a certeza que há muita coisa a alterar. Hoje, grande responsabilidade e é um sentido de Estado e de lealdade aos sócios e à cidade que é o mais importante. Por isso, sim, muito respeito e muito orgulho. Os jogos, obviamente, temos que os ganhar todos. Futebol, como disse há pouco, qualquer outra modalidade, futebol masculino, feminino, estaremos em todas. Portanto, obviamente, ansioso, quero ganhar todas, mas neste momento é um dia de muito orgulho e de muita responsabilidade. Legenda Adriana Zanotto